Tem duas coisas nessa vida que eu levo a sério Meu pau tá pegando fogo, tá querendo sexo Foi pra minha casa, já sabe o que eu quero É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo Tem duas coisas nessa vida que eu levo a sério Meu pau tá pegando fogo, tá querendo sexo Foi pra minha casa, já sabe o que eu quero É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo Não venha com papo que tá cansada Porque é nóis que te cansa Nóis faz desgrama na cama Nós faz desgrama na cama Vai desgrama na cama Tem duas coisas nessa vida que eu levo a sério Meu pau tá pegando fogo, tá querendo sexo Foi pra minha casa, já sabe o que eu quero É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo e sexo, é só fogo e sexo É só fogo, é só fogo, é já sabendo É o vovô brabo que te pega Não vier com papo que tá cansada Porque nóis que te cansa Que pô é essa, velho? É a cama, nóis que te cansa Nós faz grama, na cama Que pô é essa, velho? Boa!